Eu não posso mais andar com você porque tá embaçado Seus atos maliciosos, maldosos tão filmados Pela rapaziada do mal, do bem, não vem que não tem, eu tô esperto também Eu avisei pra segurar sua onda, quer saber? Agora os mano tão tudo em cima de você Pediram pra eu dizer pra você não colar mais lá na área A sua situação tá precária, toma vergonha na cara, se prepara Vive alugando os outros, agora tem que pagar diária Xaveco pra te ajudar já não mais existe Eu sempre te dou um toque, mas você insiste, persiste E queima o meu filme como de costume Comete o mesmo erro, mas nunca assume Mais que menos seu veneno, esse toque como apelo Vacilou, ficou pequeno, não pode acreditar A vacilação é tamanha, faça como o leão da montanha Saída pela direita antes de eu te apresentar Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio De lá da minha quebrada O que que ele merece Pagar pela mancada Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio De lá da minha quebrada O que que ele merece Pagar pela mancada Veja bem, se tem encabimento O seu cabrito berrou e atrapalhou o movimento Então tem polícia lá pra cima Polícia aqui embaixo Quis mostrar apetite, deixou o maior atraso Ainda bem que a rapaziada me conhece Ainda bem que o meu respeito prevalece Malandragem dá um tempo Sei bem o que pretendo Sempre esperto e cauteloso Não me arrependo Vai e vem nas conversas Sempre deixa brecha De olho na mulher dos outros Que atitude é essa? Até acreditei na sua pessoa Quase me convenceu que era gente boa Agora não tem jeito Vai ter que se dar mal Se casou com a morte E esse é o seu enxoval Pilantragem é o jogo que você apita E desse jeito pode crer que não é nóis na fita Tomou um culo servido da Maria Chiquinha Viu que o lugar de mulher não é mais na cozinha Botei mó fé em você Mas não teve proceder Agora todo mundo quer te pôr pra correr Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada Olho por olho De lá da minha pedra Roupa, sapato, relógio, televisão Até os discos raridade do seu irmão Apronta todas e mais algumas Em todo lugar que frequenta É um cara muito esperto Mas não usa de inteligência A decadência faz parte da sua história maligna Vacila tanto que já criou um estigma Depois desse som é melhor você dar pinoche Se joga, sai fora Queima o chão, rala os peitos Sai de fina Vê se eu tô lá na esquina Porque com certeza a vida te ensina O que é respeito Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada Apresenta o meu amigo Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada O que que ele merece? Pagar pela mancada